Numa sessão que entrou pela madrugada, a Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno a reforma da Previdência. Agora faltam os destaques. Vamos conversar então com o repórter Glauco de Queiroz. Glauco, bom dia pra você. Será que dá pra encerrar esse assunto ainda hoje e enviar o texto, esse texto, pro Senado ainda essa semana? Olá, bom dia Carla, bom dia a todos. Olha, pelo menos essa é a intenção do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que chegou agora há pouco aqui ao Congresso. Ele disse que quer votar ainda hoje, encerrar ainda hoje a votação de todos esses destaques e por isso convocou a sessão plenária para as 11 horas da manhã. Agora, ontem o texto base foi aprovado, já pela madrugada, com 370 votos favoráveis e 124 contrários. Agora, voltando aos destaques, ao todo são oito os que serão analisados nesta quarta-feira. E são destaques supressivos, ou seja, são propostas para retirar trechos do texto base aprovado no primeiro turno. Um deles é o que trata da pensão por morte. A oposição critica essa regra e diz que vai permitir pagamentos de pensão abaixo do salário mínimo. Já os deputados que são favoráveis à reforma dizem que isso não será problema, já que o próprio governo se adiantou e ontem publicou uma portaria que garante o pagamento desse teto para a pensão das viúvas. Agora, com a votação em segundo turno, o texto da reforma da Previdência encerra sua tramitação aqui na Câmara. Após isso, ele seguirá para o Senado, onde será analisado primeiro na Comissão de Constituição e Justiça e depois será votado em dois turnos também no plenário já do Senado. Carla, é com você. Obrigada, Glauco, pelas suas informações. Só isso.